Em resplendor, a Defesa Civil informa que o nível do Rio Doce, que também passa pela cidade, continua acima do leito normal, mas com a diminuição nos volumes de chuva nas cabeceiras. Por isso, a previsão é que o rio permaneça baixando em ritmo lento ao longo dos dias. Ainda assim, a instituição explica que a rua Alfredo Luiz Muzi permanece interditada. Em caso de emergência, a população pode ligar para os telefones 33 3263 2997, 3263 2997 e o 99926 9526, 99926 9526.